E aí, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sei que você está, ó... Quem aí gosta de animais? Eu gosto muito de animais. E sei que você também gosta, não é mesmo? Quero que vocês peguem agora o livro de arte. Nós vamos iniciar o segundo livro de arte. Pegue o livro e abra na página 3, de olho nos animais. Turminha, neste capítulo, você vai experimentar se mover com os animais e conhecer obras de arte inspiradas em animais. Também vai brincar com o jogo de animal secreto. E vai criar a sua própria máscara. Anima pesca. Vai ser muito divertido, não é? Observem aqui esta imagem. Da página 3. Veja, quantas crianças estão aqui? Isso aí, quatro crianças. As crianças estão usando o quê? Isto aí, as crianças estão usando máscaras de animais. Vamos ver? Olha, cachorrinho, ursinho, gatinho e tatuzinho. Hum, muito legal, as crianças, não é? Agora, vou mostrar a vocês imagens minhas usando máscaras. Vejam aí. A máscara. Cachorrinho, tatuzinho, gatinho e ursinho. Hum, eu adorei brincar de usar máscaras de animais. E você, gostaria também de usar máscaras de animais? Hum, você pode usar. Veja como é fácil. Na página 3, nós temos aqui, realidade aumentada. É só você pedir alguém de sua família para colocar o celular aqui e vai aparecer as máscaras. Eu quero que você faça igual eu fiz. Tire fotos de você com as máscaras. E envie. Combinado? Agora, vamos virar nosso livro para a página 4. Observem que aqui na página 4, nós temos uma obra de arte. Esta obra de arte é do artista belga Pau de Voz, em parceria com Jean Windes. Eles são dois artistas que gostam muito de pintar animais. Veja se você conhece todos estes animais que estão neste jardim. Hum, tem muitos animais, não é mesmo? Olha, vou falar o nome de todos os animais que estão aqui. Veado, cisne, leão, touro, doninha, gato, cachorro, pavão, carneiro, pássaro, salamandra, galo, peru, raposa, pássaro, pato, javali, cavalos, papagaio e puma. São muitos animais, não são? Observe bem a imagem. Vejam que aqui no fundo da imagem, aparece figuras humanas. Agora, pensem assim aí, quais são os animais que parecem estar em conflito? Observe, o cachorro e a raposa. Olha aqui, o cachorro e a raposa. Veja também, o pavão e o galo. E por exemplo, quais estão em harmonia? Os cavalos e viados. Vejam, eles estão tranquilos. Nesta foto também, nós podemos perceber que existem alguns animais que são selvagens e outros animais que são domésticos. O que são animais domésticos? Hum, pense aí. Animais domésticos são os animais que nós podemos criar em nossa casa. Vamos falar alguns? Gato, cachorro, peixinhos, papagaio, hamster, calopecita. Agora, o que são animais selvagens? São aqueles animais que nós vimos quando nós vamos ao zoológico, que moram em florestas, que moram em matas. Quais são eles? Vamos falar alguns? Leão, tigre, leopardo, veado. São animais que não podem viver em nossa casa. Agora, turminha, agora, turminha, eu quero saber se você tem algum animal de estimação. Então, no nosso livro, pede para você conversar com seus colegas. Mas, não vai ter como conversar com o colega. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar o seu animal ou os animais que você tem que são de estimação. Se você não tem nenhum animal, você vai desenhar o animal que você gostaria de ter. Você vai desenhar o animal ou os animais. 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 Também, quero que você faça um lindo colorido. Tire as fotos e me envie. Turminha, um beijo e até a próxima! Tire as fotos. Tire as fotos. Tire as fotos. Tire as fotos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto